Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje quero falar com vocês sobre Palmeiras Pay. Mais de 60 mil contas já abertas através do aplicativo Palmeiras Pay. Um sucesso total, hein? É, meus amigos, vai decolar. E chegou o meu cartão de crédito Elo Mais do Palmeiras. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, já temos um vídeo no canal lançamento oficial da conta digital do Palmeiras Pay. E cada vez mais que lança uma conta e junta o cartão de crédito, agrada mais ainda os seus clientes. Vamos conhecer um pouquinho da conta do Palmeiras para que você saiba justamente como funciona esse cartão Elo Mais aqui. Por ser um cartão de crédito, já tem uma vantagem, né? Então o cartão de crédito tem uma vantagem, aí é o cartão Elo Mais. Tem a tecnologia Contaclis por aproximação. O cartão traz a marca do Palmeiras. Logo atrás do cartão tem o seu nome, o código de segurança, a validade. É um cartão bem cheio de informações. O nome, PFISA, que é a financeira pernambucana. Caixa 24 horas, Discovery e Dynos Club, porque é um cartão internacional. Você pode sair de fora do país para compras internacionais através da financeira PFISA, pernambucana. Vamos dar uma olhadinha na conta do Palmeiras. Bem, na página principal você vai encontrar essas imagens que você está vendo aí, algumas notícias que eles colocam para você. E em seguida tem aí, por exemplo, que você pode fazer um Pix junto à conta do Palmeiras. Ele também demonstra para você aqui que você pode fazer o parcelamento fácil, que no caso a pernambucana faz muito isso nas suas lojas. Também tem lá um pop-up sobre o Cinemark, tem um novo benefício pipocando para você, que é o Elo através da rede de cinema Cinemark, junto ao Elo Flex, que você tem desconto em cinema 50% com o seu cartão Elo. E Elo Flex, ele demonstra aqui que você tem os benefícios do Elo Flex por ser um Elo mais. E Elo Grafite você pode cadastrar junto ao bandeira Elo, ao site Elo Flex e cadastrar os benefícios que mais combinam com você. Eu acho interessante, é um cartão de nível top perante ao que tem no mercado. Por exemplo, se for pagar R$12, R$13 de anuidade, vale mais a pena pagar no Elo do que pagar no Visa Master, que aqui tem benefícios que você vai usar de verdade. No aplicativo aparece lá, Avanti, que você pode contratar o plano Avanti no próprio aplicativo. Fazer Pix, comprar ingressos também por aqui, boleto para depósito você pode fazer também. Fazer transferências, ver extrato e ver meus comprovantes. Você pode ver tudo nisso no menu principal que eu estou mostrando para vocês. Logo abaixo você vê conta, na parte conta, você vai ver a página onde tem o saldo do seu banco, da agência e conta. Fazer pagamentos, boleto para depósito. Fazer Pix, ver extrato, meus comprovantes. Bloquear o cartão, meus comprovantes, seguros e serviços e investimentos em breve. Logo na Store, aguarde que teremos novidade, não aparece nada por enquanto. Provavelmente vai entrar uma loja de compras para você ganhar cashback, coisa assim, junto à conta do Palmeiras. Nesse menu que você vê o símbolo do QR Code, tem o QR Code com L e pagar com Pix. Então são as funcionalidades da conta. No seu menu principal, de novo, aparece o nome, agência e conta. Dados pessoais, preferência, segurança, ajuda, política e cancelar a conta. Então são as ferramentas que tem do Palmeiras aqui para você. Bem, o cartão de crédito, ele é um cartão que tem anuidade. Eu vou passar anuidade para você do Elo, do Elo Mais e do Elo Grafite. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Veja essa novidade que o Palmeiras lançou, né? O cartão dele é múltiplo, débito e crédito. Notícias em primeira mão, além de acesso à venda antecipada de shows e eventos. Venda antecipada para shows e eventos culturais. Elo Flex. Programa de personalização de benefícios do Elo. São mais de 15 opções para escolher. Cartão Palmeiras Pay Elo+, 6 primeiros meses de gratuidade na parcela da anuidade. Após esse período, a partir de R$ 500,00 mensais, em sua fatura você fica livre da anuidade. Já o cartão Palmeiras Elo Grafite. 6 primeiros meses é gratuito na anuidade. Após esse período, a partir de R$ 1.000,00 mensais na fatura, você fica livre da anuidade do cartão do Palmeiras Elo Grafite também. E em breve, programa de pontuação e muito mais segundo o Palmeiras, tá? O cartão Elo+, do Palmeiras, a anuidade é 12 parcelas de R$ 16,99, R$ 203,00, tá? No entanto, se você gastar R$ 500,00 por mês, a isenção do cartão se mantém, tá? Já a anuidade do Elo Grafite, R$ 358,00. Mais 12 parcelas de R$ 29,90, gastando R$ 1.000,00 por mês, isenta a anuidade também do cartão Elo Grafite do Palmeiras. Tá aí pra vocês a nova conta digital do Palmeiras. Na verdade, eu fiz aqui só pra ter o plástico, poder mostrar pra vocês. Não que eu vou continuar com a conta, porque eu não quero pagar a anuidade do cartão de creme que eu não vou usar. Então, é somente pra vocês conhecerem mesmo o cartão, o modelo, como que ele é e tal. Pra quem tinha dúvida de como que é o cartão, tá aí pra vocês a nova conta do Palmeiras, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Neto Olive, um grande abraço. Souza Rodrigues, um grande abraço. Eliéder Pereira, um grande abraço. Cassiano Ferreira, um grande abraço. Hélder Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.